Oi, Sobelete! Tudo bem com você? Como que tá? Me conta! Hoje eu tô aqui, né, pra mostrar sobre esse YY Lashes, que é o Double Y, que é o volume brasileiro. Essa técnica que tem sido mais procurada e mais popular nos últimos tempos. Vai dar um efeito muito lindo, vou deixar algumas fotos por aqui pra você ver como que fica o efeito. Deixa eu deixar a minha opinião sobre esse fio. Quando lançou, eu já corri atrás que nem doida, né, porque a Sobeli foi um dos pioneiros. Que trouxe esse fio tecnológico. E o que eu tenho a dizer sobre esse fio, gente? É o fio Y, que é super macio, tá? Super macio, ele é bem pretinho. Quando você preenche 100%, ele deixa um efeito muito bonito. E o Y tem uma característica de deixar seu efeito, como posso falar? Os cílios postiços, né, por as pontinhas fiz fazerem isso aqui, tá? Daí as pontinhas começam a se cruzar e dá o efeito de cílios postiços, onde dá um tchan no olhar. E aqui também, gente, na Sobeli tem curvatura C e o D. A minha dica, minha dica, que tem aos dois, né, é porque normalmente aqui no canto interno, a gente tem os cílios mais caidinho, né, mais retinho, às vezes. Às vezes, do meio pro final, do meio pro começo, tem curvatura diferente. Então o que eu gosto de fazer, dependendo da cliente, eu coloco aqui no canto interno, né, até metade, curvatura C e daqui pra cá eu coloco curvatura D. Isso dá um movimento muito bonito, né, na Sobeli tendo, se eu não me engano, Sobeli, qual coisa eu coloco aqui na legenda, tendo tamanho 8 a 14, dependendo, vocês têm até 15, viu, gente? Então usa e abusa dessa criatividade. Ah, e questão de curvatura, tá, gente? Eu vou pegar um aqui pra mostrar pra vocês. Ó, esse é o 8, curvatura D. Tá vendo? Ó, ele é bem levantadinho. Agora eu vou pegar o curvatura C. Só que curvatura C eu tô pegando tamanho 9 pra vocês compararem, tá? Ó, então esse é curvatura C 9, isso aqui é curvatura D 8. Deixa eu ver se eu acho o 8D também, daí fica mais fácil. Pera aí só um pouquinho. Achei! Achei, Sobelete! Pra vocês compararem certinho, tá? Então deixa eu tirar o 8D. Eu vou colocar o 9D, pra vocês compararem certinho. Então vamos lá. Esse, esse é o 9D e esse é o 9C. Olha a diferença. Tá vendo? E o curvatura Z fica tão clássico, bonito, elegante, assim, natural. E o D, ele dá um efeito mais pá, tá bom? Gostou da dica? Coloca aqui nos comentários ou em algum lugar que você possa. E me siga pra mais dicas. Arroba Larissa Ariquita e não esquece de seguir também, curtir a Sobelete, tá bom?